Música Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Ligado no Estádio. Muita coisa legal pra gente falar hoje. Temos convidado e o Campeonato Brasileiro, o Mercado da Bola fervendo. E a gente não vai perder muito tempo não. Fabrício Lima, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia, amigos do SBT. Olha, o SBT já está perto do mês de junho. Já estamos no clima de festa junina. Eu quero cumprimentar o nosso querido Inho Mário, que já está caracterizado. Muito obrigado. Inho Mário, está bem. A Inho Vó também, manda um abraço pra Inho Vó também, a tua avó. Não é isso? Bom dia, Marco Turrini. Bom dia, bom dia. Para de rir. Bom dia, amigos do SBT. Parabéns pela bela camisa, Fernandinho. Obrigado. Espetáculo isso daí. O senhor também é lindo. Vamos falar hoje, Brasileirão, Libertadores e Europeus chegando no final. Mercado, quem vai, quem fica. Hoje vai ser bom, né? Vai, vai ser bom sim. Rayane Guimarães, a nossa miss. Bom dia, menino. Olha a blusa dela, gente. Olha só, veio de cortina hoje. Que beleza. Cheguei na sua vó. É isso. Bom dia, pessoal aí de casa. Vamos que vamos. Um beijo para as vovós de todo o Brasil. Qual a loja de cortina você comprou essa blusa? Não pode falar, vem, Shank. Olha só. E o nosso convidado de hoje é um ex-jogador que passou por grandes times e também passou pelo Aracatuba aqui no AIA, né? Na época do colegiado. Não é isso? Que hoje tem uma escola de futebol. Não vamos falar muito da base hoje. A Winner Futebol Brasil, que leva jogadores até para a China. Não vamos entender isso. E a gente vai discutir também um pouquinho sobre negócio de futebol, né? A base no futebol brasileiro. Dá ou não dá certo? Vladimir Luiz Pórski ou careca? Tudo bem, Vladimir? Tudo bem. Pode ser careca, né? Careca. Muito mais fácil de falar, né? É um prazer muito grande estar no seu programa. Bom, fala para a gente. Fala os times que você já passou. Vamos lá. Bom, eu comecei no Esporte Clube Internacional do Rio Grande do Sul, nas categorias de base. Joguei de 79 até 83. Você conheceu o Falcão, jogou aquela máquina. Dunga, Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão e todos aqueles outros grandes craques. que o Internacional teve. Em 79 foi o campeão brasileiro invicto, né? O único clube brasileiro invicto foi em 79 Internacional. E eu fiz parte daquela engrenagem lá. Mas depois saí e fui emprestado por vários clubes. Joguei em 1985 em Aracatuba. É um dos maiores times que a Associação Esportiva Aracatuba teve. Uma fase muito boa, né? Não houve em momento alguma falta de pagamento. Recebi tudo que eu tinha de ver. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Recebeu. Recebi tudo. Aracatuba não ficou me devendo nada. Mas tinha pessoas sérias naquele momento, né? Trabalhando aqui, como o Sr. João Gato, o João Barbosa, o Leifelizola, né? Então pessoas que compuseram um colegiado. Contrataram grandes jogadores. Beto Fuscão, o Di Cato, o Nilo Oliveira, a China, que esteve aqui, o Carlinhos. Enfim, vários atletas aqui que fizeram um grande trabalho naquela época. Os anos dourados do Aia. Exatamente. E agora, garimpando o talento, é isso? É. Depois de parar de jogar futebol, eu fui trabalhar em empresas multinacionais, trabalhei por 20 anos, né? Procurei me especializar. Eu me formei em marketing, me formei em direito, me procurei estudar, né? Pra poder um dia ter uma empresa de futebol e realmente tratar o futebol com o profissionalismo que merece, né? Muito legal. E a enquete de hoje tem tudo a ver com o nosso convidado, né, Rayane? Exatamente. Por que os times não aproveitam a base para compor o seu elenco? Essa é uma pergunta que todo mundo faz e você pode responder essa enquete no nosso Facebook, facebook.com.br, ligado no estádio, pelo nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer aí, você ainda pode ligar e falar com a gente aqui no nosso estúdio. Fabrício, por que o futebol brasileiro hoje não usa a base para compor o elenco? Ou usa pouco? Usa muito pouco? Eu acredito que teria que ter um pouco em espírito de Barcelona, né? Que prepara essa molecada. As canteiras, né? As canteiras. É diferente do... Acho que eles vão mais pelo lado do Real Madrid, que já compram, que tá pronto, né? Mas geralmente o pronto que a gente compra tá meio... É aquela coisa, é o carro com a lataria boa, mas com o motor, né? Meia bala. Marcão. É, o problema do não investimento nas categorias de base é um só. Tem uma máfia que gira em torno aos clubes, que não permite que essa garotada aí possa subir para as categorias principais. É muito difícil, o Vladimir tá aqui, ele vai falar sobre isso, mas é essa... Ainda bastidores que é muito ruim, né? O futebol brasileiro seria muito melhor se o investimento fosse maior e promovessem mais essa garotada da base. Eu tenho uma... Antes do nosso convidado, a gente também tem uma matéria bem legal sobre isso, mas a a gente lembra dos menudos do São Paulo, a gente lembra do melhor lado esquerdo do futebol brasileiro quando o Parreira pegou o Corinthians e trouxe, subiu o Gil, o Kleber, tinha o Edu... O Juventus da Mota hoje. Tinha, subiu o Edu, tinha o Índio, aquele lateral direito que era ruim pra caramba, mas subiu. Jogava, 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 era um cara útil pro time, o Kleber lateral esquerdo que jogou em grandes times e hoje não tem isso mais, né? Não sobe tanto o jogador que dá tanta... o Cacá, né? Enfim, tem muitos nomes aí se a gente começar a falar... Vem Santos, Robinho Diego... Os quatro garotos ali fantásticos do Santos também vieram, o Neymar, o Robinho, o Ganso, que hoje tá na draga danada e qual que era o outro? O André, né? O André também. Então... Essa semana mesmo o Corinthians vai vender um cara que revelou na base, já vai vender nem todo o Lula, o Matheus, o Matheus, o Matheus Cacine, subiu, quer dizer, nem jogou... O Matheus Cacine é cantor sertaneiro. Não, ele é. Bom, é um baita do meia. Antes do nosso convidado responder sobre isso e ele também, a gente já vai falar sobre isso, a Rayane, mostra aqui, a Rayane, esta, a nossa Miss Cortina aqui, visitou alguns centros de treinamentos em Aracatuba pra saber como anda a base do futebol brasileiro, a nossa base do nosso futebol no interior. E a gente tá garimpando essas ideias, essas coisas que nós temos por aí. Sente só, vamos dar uma olhada. Alguns centros de treinamento em Aracatuba ou em todas as cidades do Brasil não têm filiação nenhuma com algum clube importante do país. Não é o caso deste aqui. Este é filiado ao Curitiba, o Coxa. Será que a realidade muda? É diferente? Os sonhos estão mais próximos? Tudo isso você vai conferir agora. O Coxa é um clube que tem estrela e história no futebol brasileiro. Eles realmente estão presentes na formação desses pequenos atletas? Sim, os coordenadores estão sempre acompanhando, de três em três meses estão aqui pra ver como tá sendo o trabalho, porque a responsabilidade é grande, né? Vem monitorar os jogadores todos, né? E principalmente da categoria menor, porque hoje a briga tá acirrada em jogadores de 11, 12 anos, 13 até 14, para que possam ir monitorando já pra quando der a idade de alojar poder levar. Qual é a função do centro de treinamento hoje? A função é revelar, com certeza, mas não esquecendo também de direcionar as crianças o caminho correto, dando disciplina a eles. O que ser revelado ao clube, ao Curitiba, é excelente. O que não for, pelo menos ter uma boa orientação pra seguir teu caminho na vida. Qual a maior dificuldade que você vê hoje na base do futebol brasileiro? Ah, é em termos de organização mesmo, né? A organização muitas vezes não tem aquele direcionamento correto, a gente conversa com muitos amigos, infelizmente nem todos os clubes estão organizados, amigos meus que hoje estão no Grêmio, o Figueirense fala que às vezes é muito leigo também no meio, trabalhando com futebol, e isso complica muito. Qual foi a primeira escolinha sua? Corintinhas. Corintinha. E você também já fez testes. Onde você fez teste aí, por aí, nesse país? No Grêmio, na Éticos Esportes, com o pai do Anderson Silva, e no... do Figueirense. Como fica o coração da mãe quando ele sai pro mundo, com apenas 10 anos de idade? Fica apertado, mas é um sonho que ele tem desde pequeno, e a gente tem fé que um dia ele vai se realizar. É, tem alimentar, tem o sonho do pai e da mãe também, né, careca? Que você também tem que trabalhar essa coisa. Por que que não revela tanto jogador e por que que são procurados tantos clubes assim? Na verdade, eu acho que muitas vezes o sonho do pai tá muito mais na criança, né, do que do pai em realizar um sonho que ele não pôde, e ele joga toda a responsabilidade em ser uma criança, né? E eu vejo assim, saindo crianças com 10 anos de idade de perto do pai e da mãe, que na minha concepção é totalmente fora da realidade, né, porque o atleta não tá preparado ainda pra poder sair de perto do pai e da mãe. É uma criança, né? É uma criança, e o próprio Estatuto da Criança do Adolescente, o ECA, ele fala que a criança só pode estar ausente do pai a partir dos 14 anos. Então começam muito cedo a alimentar esse sonho, levando crianças pra fazer avaliações de uma maneira totalmente despreparadas, né, que eles não estão preparados. De repente o atleta, ele é muito bom pra cidade da Aracatuba, pra região onde ele joga, mas pra um nível São Paulo, Santos, Grêmio Internacional, é totalmente fora da realidade, estão degraus acima do que a gente tem aqui. Então, carece o quê? Primeiro a gente fazer um trabalho melhor na região, prepará-los aqui, pra depois sim encaminhá-los pra algum time. E eu sou, eu falo mais ainda, eu não sou favorável a mandar os meninos pra lá, e sim fazer com que os observadores venham até a nossa cidade, observem os atletas aqui, e se caso eles tenham interesse realmente em levar, possam estar levando junto com o pai e com a mãe, pra dar toda uma estrutura, um respaldo, pra poder estar tendo esse acompanhamento e o menino crescer. Isso é muito legal. Já já a gente vai continuar falando sobre isso, vamos falar de campeonato brasileiro e muito mais. Antes, antes, o Léo, falando desse assunto, o Leonardo, zagueiro que assinou com o Santos agora daqui da região também, quando ele foi pro Santos, ele tinha 14 anos, a família dele toda foi, né, um abraço pro Rudineio, pro irmão dele, que ele é contratado como pai do Leonardo. E, enfim, a história dele é muito legal. Nós vamos trazer o Leonardo aqui no programa, quando ele vir pra cá. E a gente vai entender um pouquinho sobre base, igual o Vladimir Careca tá falando. A gente volta já já.